Hoje eu tô aqui pra uma dica bem pequenininha. É justamente sobre isso que eu quero falar com você. Você valoriza as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Você é aquele tipo de pessoa que valoriza um abraço de um amigo, um aperto de mão, um sorriso de um estranho no elevador, alguém que dá dois passos mais rápidos pra abrir a porta pra você. Você é aquela pessoa que valoriza o que você ganha, mesmo que seja um euro. Você é a pessoa que valoriza quando alguém te convida pra alguma coisa. Quando alguém recomenda um filme bom, indica um livro pra você ler. Você valoriza quando alguém se preocupa com você, pergunta como você tá, distribui, compartilha. Você é a pessoa que valoriza os pequenos gestos, as pequenas ações, os pequenos acontecimentos da sua vida? Ou você é a pessoa que só olha pra coisas muito grandiosas e espera um momento gigantesco e brutal da sua vida pra valorizar? É uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Eu não sei, eu faço ela de vez em quando pra mim. Ontem um cliente me falava sobre as pequenas coisas que vinham acontecendo na vida dele. E aquilo me fez pensar muito. Até porque eu acho que de pequeno não tem nada. Mas ele não percebeu que as coisas pequenas podem um dia se tornar grandes. Ou não, ou pode ser simplesmente o aprendizado do dia a dia. Eu penso que hoje em dia as expectativas das pessoas estão tão altas, tão altas, que é por isso que elas vivem decepcionadas. Elas esperam muito das outras pessoas. Elas esperam coisas grandiosas dos seus familiares. Elas quase que acham, quase, que as pessoas têm obrigações acima do normal. Bem gigante. Obrigações bem altas mesmo. Outro dia eu conversava com um cliente que vivia incomodado porque um tio era muito rico e ele tava numa situação ruim e ele acreditava que o tio tinha que fazer algo pra ele extraordinário. Eu não sei porque que o tio dele tinha obrigação sequer de dar algum dinheiro pra ele. Ele não acreditava no dinheiro. Ele acreditava que pro tio ter muito, o tio tinha que dar uma casa pra ele. As expectativas que as pessoas criam em relação ao mundo em geral, em relação às pessoas, têm sido cada vez maiores. E talvez, só talvez, isso aconteça porque você não valoriza as pequenas cenas. O beijo, o abraço, o olá, como é que você tá, a preocupação realmente real, o convite, o livro compartilhado, a dica terapêutica. Às vezes, só às vezes, nós estamos muito focados olhando lá pra lua e todo momento olhando pra lua e nós não percebemos o chão que nós estamos pisando. Como coach, muitas vezes eu falo pros meus clientes, quando eu vou desenvolver um processo que vai do ponto A, que é o estado atual, ao ponto B, que é o estado desejado, que eles tomem cuidado. Porque às vezes, nós, eu fiz muito isso no passado, eu contratei um coach, trabalhei com ele no ponto B e foquei no ponto B, na lua. E eu olhava praquilo e não via o que tava acontecendo. Quando você pega na mão o seu troféu, uau, eu recebi o seu ponto B, a sua meta, o seu resultado final tá aqui, talvez você nem perceba o que tem dentro. Talvez você não perceba o conteúdo, talvez você não perceba nada. simplesmente, simplesmente, pelo fato de você não ter prestado atenção nas pequenas coisas. Quem sabe hoje seja um daqueles dias mágicos. Aqueles dias mágicos que você faz plim, eureca, pum, acende uma luz, e uma luz poderosa em cima de você, e você respire profundamente, olhe pra frente, e tome a iniciativa de agradecer, de valorizar tudo aquilo que acontece com você, mesmo que seja bem pequenininho. Espero que você tenha consciência pra isso.